Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje eu quero falar com vocês de novo sobre Teologia Sistemática e Estudo Bíblico. Bom, a gente não vai nem enrolar, vamos passar logo para o vídeo. Antes de continuar, eu quero agradecer você que é novo membro aqui do canal e eu percebo que vocês gostam bastante dos reviews e de visualizar o material que vocês querem comprar. Eu também faço isso, muito, muito, praticamente para tudo que eu vou comprar eu faço o que vocês estão fazendo e hoje a gente vai falar sobre um material que pouca gente pesquisa, que a gente não veio falar sobre isso, né? E também vai ajudar bastante se você gosta de estudar, se você gosta de planejar estudos ou se você é um pastor, se você é um líder de, sei lá, de qualquer coisa envolvendo o cristianismo. Eu vou te explicar porque eu estou fazendo esse vídeo. Muita gente chega no canal pelo review da Thompson e que ela é muito importante para o canal. O review da Thompson foi que despertou o interesse de vocês, da maioria de vocês, de continuar no canal. E muita gente me pergunta sobre as Bíblias que eu uso. Até porque algumas pessoas vêm lá do blog Palavras em Chamas, outras pessoas vêm outras matérias aqui no nosso canal e ficam com essa dúvida. Vai ser, usa a Bíblia X? Você conhece o que você acha? Gente, eu não conheço todas as Bíblias de estudo. Nós temos um vídeo especial sobre Bíblia de estudo que está aparecendo aqui em cima. Então, depois de terminar esse vídeo, você corre para lá para você entender o que importa você ter. Não o que você pode ter. Porque nem sempre você precisa ter o que você tem. E muita informação desse tipo acaba atrapalhando. E os livros de teologia sistemática podem ser a diferença no seu ministério, pode ser a diferença no seu estudo. Então, eu uso basicamente três teologias sistemáticas. Hoje eu vou falar da teologia sistemática de Augustus Hopkins Strong. São esses dois livros aqui, olha a grossura deles. O volume 1 é o marrozinho e o volume 2 é o verdinho. E eu estou falando dele porque ainda tem para vender. Esse aqui ainda acha de qualquer livraria evangélica. Mas eu uso também a teologia sistemática do nosso querido João Calvino. Essa teologia sistemática de João Calvino é dividida em quatro partes finas, né? E eu vou fazer um review dela também. O próximo review vai ser das Institutas. O review de hoje é especificamente de Augustus Strong. Antes de passar para a mesa ali, para eu abrir o livro para você ver como é dentro, só explicar o que é uma teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é basicamente todas as matérias cristãs ou da religião cristã catalogada de A a Z para você aprender. Então, uma matéria vai falar sobre o homem, outra vai falar sobre o pecado, outra vai falar sobre salvação, sobre Jesus, sobre Deus, o que é Deus, onde a gente acha Deus, sobre a Bíblia, por que acreditar na Bíblia, por que acreditar na teologia. Então, é basicamente isso. Mas o Strong, ele faz de uma forma interessante, que você começa do simples até o avançado. É por isso que eu escolhi ele. Vou ler aqui a primeira matéria do volume 1 de Strong. O primeiro título dele, ó. Primeiro título, cadê você? Aqui, ó. O sumário. Está no sumário ainda para você ver. Deixa eu focar. Bora pra caramba focar. Vamos lá. O primeiro capítulo de Strong fala sobre a definição de teologia. O que é teologia, né? Depois, o alvo de teologia e a possibilidade da teologia. Então, Strong, ele começa a falar sobre a possibilidade do estudo de Deus. No seu primeiro volume. E o último tema daqui... Cadê? O último tema vai ser sobre... Ó, o último tema do primeiro volume vai falar sobre o emprego prático da doutrina dos anjos. O emprego da doutrina dos anjos bons e o emprego da doutrina dos anjos maus. Eu ainda não me interessei por esse assunto. Mas quando eu precisar... Está aqui. E é alguém de confiança. O segundo livro vai... Ele é mais grosso, ó. Bem mais grosso. Acho que estão umas 900 páginas isso aqui. Ele começa... Vamos lá. Ele começa falando sobre o homem. Uma criação de Deus. E um filho de Deus. E ele termina... Está aqui mesmo. Ele termina falando sobre... O estado final do justo e do ímpio. Então, ele praticamente foi da teologia, da possibilidade de estudar Deus. Aí passou por toda a doutrina cristã e parou no Apocalipse. O estado do ímpio e do justo. Entendeu? Então, dentro disso tudo, você vai achar tudo o que você precisa para aprender. Muito mais do que em Bíblia de estudo. Muito mais. Não tem nem comparação. Então, a gente é que às vezes fica preso... Bíblia de estudo de não sei quem. Bíblia de estudo de João, de José, de Maria. Bíblia de estudo de Joaquim. E você vai comprando, vai comprando. E é a mesma coisa. E às vezes nem é a mesma coisa. Às vezes é ruim. O conteúdo nem é tão bom. E a gente não sabe que existe esse tipo de matéria também. Esse tipo de conteúdo. Já nas Institutas, é a mesma coisa. Ele é pequenininho, assim, que vocês estão vendo aqui. Mas é a mesma coisa. Catalogado direitinho, de uma outra forma ali. E vou explicar depois. Então, vamos para a mesa agora. Para vocês verem como é dividido o livro... Um livro de teologia sistemática. E aí eu volto no final. Bom, antes de passar para o livro mesmo. Para o livro de teologia sistemática. Eu quero mostrar para vocês a diferença básica entre uma Bíblia de estudo e um livro de teologia sistemática. Para você entender a importância de ter um em casa. Essa aqui é a nossa Bíblia de estudo. Bíblia de Jerusalém. Ela é bem parecida com 90%, 99% de todas as Bíblias de estudo. Que eu vou mostrar agora para vocês a diferença. Vamos lá. Basicamente, todas as Bíblias de estudo apresentam esta formatação. Texto Bíblico em cima. Explicação do texto Bíblico em baixo. Eu acabei pegando uma página que tem uma apresentação pequena aqui. Mas a maioria tem mais. Esse aqui é um pouco maior. Esse aqui já é bem maior. Aqui para baixo está explicando o texto. Aqui para cima é o texto Bíblico. E com exceção de que essa aqui não tem aqueles quadros com estudo de algum tema da página. Ou ali próximo da página. Então, a Bíblia de estudo basicamente é isso aqui. Todas as Bíblias de estudo vão ser isso. Bíblia e explicação aqui embaixo. Quando você compra uma Bíblia de estudo de, sei lá, de João ou de Paulo. Uma Bíblia de estudo de um pastor. Aqui embaixo vai apresentar o que ele deduz do texto que está aqui em cima. As principais características desse texto. Então, nem chega a ser uma Bíblia de estudo quando você compra de um pastor ou de alguém famoso. Chega a ser uma Bíblia de indicações. Aquilo que o pastor X acredita daqui de cima. Então, por isso que eu não indico tanto a comprar a Bíblia de pastores ou de pessoas importantes. Então, você pode ver que basicamente a Bíblia de estudo é isso. Não tem diferença. E aí, você pega o livro de teologia sistemática. Vou pegar aqui agora. E abre ele. Você vai ver a diferença na cara. Isso aqui, gente, é tudo estudo. Tudo estudo. Tem indicações de versículos e textos, como aqui em Isaías. Aqui em Isaías. Pedro, Pedro. Salmo, Isaías. Mas é tudo estudo. Basicamente, só estudo. A importância disso aqui. Você lê aqui embaixo, você vai entender o texto. Aqui, você vai entender a Bíblia de forma sistemática, como eu já falei no vídeo. Vou abrir aqui agora. Vamos lá. Por exemplo, aqui, o ponto 1 está falando sobre a existência de um Deus que se relaciona com o universo. Aqui só vai falar sobre isso. Vai falar sobre mais nada. Já aqui na Bíblia, você vai achar um versículo ou outro que vai estar falando sobre isso. E que a pessoa responsável pela Bíblia veio aqui e colocou um pontinho sobre isso. Mas aí é um pontinho. Aqui o máximo que tem, por exemplo. Essa aqui tem um, dois, três, quatro, cinco linhas explicando sobre isso. Enquanto aqui, você tem um conteúdo imenso e gigantesco sobre isso. Beleza? Então, diferença das duas. Não precisa ser só o livro de teologia sistemática. Você precisa do livro da Bíblia de Estudo. Mas a Bíblia de Estudo não substitui o livro de teologia sistemática. Você tem que ter os dois. Beleza? Vamos passar aqui agora para o nosso review. Vamos mostrar de verdade esse bicho aqui por dentro. Deixa eu guardar essa Jerusalém aqui. Vou mostrar aqui os dois volumes. Esse é o volume 1. Volume 2. De Augustus Strong. Lindo. A capa dura. As folhas são as melhores para livro que você vai achar. Não é transparente. A letra é legível para caramba. Você consegue ler. Então, eu vou abrir agora aqui para você ver como é formado o livro de teologia sistemática. Vamos abrir o volume 2. Vamos lá. Depois que você passa pelo prefácio, pela introdução, notas da editora, você tem o sumário. O sumário de um livro de teologia sistemática não é parecido com um livro comum. Porque um livro comum só tem capítulos. Aqui no teologia sistemática de Strong, ele te fala o que o capítulo vai tratar. E ainda te fala, dentro daquele capítulo, os temas que ele vai falar sobre isso aqui. Por exemplo, aqui no volume 2, a parte 5 vai falar sobre a antropologia ou a doutrina do homem. A parte 5 só vai falar sobre isso. E aí o capítulo 1 são as preliminares. Aí, além disso, tem o ponto 1, que é esse ponto aqui. Vai falar sobre o homem, uma criação de Deus e um filho de Deus. E aí você pode pensar, é a introdução. Não é só a introdução, porque ele começa na página 837 e termina na página 858. É muito conteúdo. É diferente de um livrinho que você pega por aí. Aí, a partir desse ponto aqui, ele vai citar para você os subtítulos. Por exemplo, em Unidade da Raça Humana, ele tem três pontos aqui. Pode ser três pontos, três subtítulos. A raça humana a partir da história, da língua, da psicologia e da fisiologia. Que é muito importante isso aqui. Eu acho que é o próximo tema que eu vou pegar. Aí você vai e abre. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver onde eu tinha aberto. Na primeira vez. Eu gravei esse vídeo aqui já. Mas eu tive que regravar de novo. Ah, os dois estados de Cristo. É tudo simples de entender. A câmera não está tendo dificuldade de focar? Vou deixar assim. Vou chegar bem perto para você ver. Origem do pecado. Aí você tem a página. O capítulo dessa sessão. E os pontos dele separados. Você não precisa ler todo o relato escriturístico da tentação e da queda. Para você achar o caráter geral. Ou o curso da tentação. Você já vem aqui. Já tem a página indicativa. É bem mais fácil. Por quê? Como o conteúdo é muito avançado. É muito pesado. Ele te facilita para você não ficar perdido. Senão não adianta. Então, vamos pegar aqui. Vamos abrir. O estado de humilhação de Cristo. Sessão 3. Vamos falar sobre os dois estados de Cristo. E o primeiro capítulo sobre o estado de humilhação. E lá no capítulo 2. O estado de exaltação. Com a página 1239. Vou pegar aqui. 1239. Aqui começa. A natureza da humilhação de Cristo. O que é importante aqui? Por que vale a pena você saber isso? Além do Strome colocar todo o conteúdo que ele ensinava. Ele traz conteúdo de pessoas importantes na época dele. Pessoas que escreviam também. Pessoas que eram pastores. Teólogos. E aí, além disso. Por exemplo. Aqui ele falou sobre o Robson. E o livro dele. Que é a Teologia Cristã. Na página 1244. Você pode ir lá e pesquisar. E achar isso aqui. E também ele faz uma coisa que eu acho muito legal. Que é trazer o grigo. E às vezes o hebraico. Como por exemplo aqui. Deixa eu chegar bem perto aqui para focar. Cadê? Cadê? Está aqui. Na ponta. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Aqui não dá para ver. Aqui. Ele traz a definição no grego nesse caso. E isso faz diferença também. Porque se você for pesquisar a palavra do grego. Você vai descobrir todas as funções daquela palavra. E você vai ampliando o seu conteúdo. Basicamente é nessa estrutura. E aí qual a importância? Mais uma vez. Ele não fala sobre nenhum outro assunto. Além daquele proposto. Você vai aprender do início ao fim do cristianismo. Vai ter como aplicar imediatamente. Isso aqui é na hora. Você leu. Você já vai querer aplicar em alguma coisa. Ele traz os textos bíblicos. Às vezes você quer um tema. Você quer falar sobre aquele tema. Mas não sabe aonde achar. Ele traz aqui os temas. Você pode usar a bíblia top só para confirmar. E pegar outros textos. Ou você já pode falar só sobre esse texto aqui. E acabou. E fazer tudo o que você precisa. Beleza? A linguagem desse aqui é um pouco técnica. Mas dá para você entender direitinho. Não chega a ser uma coisa muito pesada. Dá para você aproveitar muito. Muito disso aqui. Beleza? Não vou mostrar o outro livro. Porque é a mesma coisa. As sessões. Os capítulos são iguais. É a forma. Aqui atrás. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Acho que tem um sumário. Aqui tem dos autores. Olha. As citações. É o índice remissivo. Cara. Você está com aquela ideia na cabeça. E quer saber onde estudar. Você vem no índice remissivo aqui. Talvez. Olha só que coisa, cara. Por que eu acho isso aqui fantástico? Eu gosto muito do espaço. Gosto muito de ciência também. Isso tudo me interessa. E aí. O que eu achei aqui do nada? A palavra átomo. Está circulada aí. Para ficar mais fácil. Deixa eu esbarrar aqui. Átomo. Não está focando. Agora focou. Agora eu preciso ver minha mão para focar. Mas não sei se dá para focar. E aí. O que acontece? Você pode ir nas páginas aqui. Aí. Lê. Isso ajuda bastante. Bastante. Para quem escreve para blog. Para site. Sabe como é importante ter esse conteúdo. Se você é pastor e não usa. Você talvez não esteja alcançando. Aquilo que você pode. Aquilo que você consegue alcançar. Beleza? Então minha dica é esta aqui. Tenha bíblias de estudo. Uma. Duas. Três. No máximo. No máximo. Não precisa disso tudo. Compre um teologia sistemática. E você vai conseguir. Aquela evoluída básica. E que vai te fazer. Ser bem mais. Utilizado pelo Espírito Santo. Porque depende também. Do nosso conhecimento. E. Aqui você adquire isso. Na mão. Na bucha. Facinho. Beleza? Então. Vamos lá para a outra tela agora. Bom. Espero que tenha dado para entender. Não precisou falar muito sobre como é dividido. Foi mais um review. Sobre esse. Sobre essa teologia sistemática. Que eu indico bastante. Mas eu sei que existe várias teologias sistemáticas. Até. De pastores que a gente não conhece. O Augusto foi professor batista. E ele ensinou durante muitos anos. Ele é muito conhecido. Mas existem outros que eu não conheço. Então. Uma última dica para você comprar um livro de teologia sistemática. É procurar orientações sobre quem é aquela pessoa. Porque tem muito crente que faz a sua própria. E a gente às vezes nem sabe quem é. Então. Procura saber quem é. Vou citar só um exemplo de como é fácil achar teologia sistemática de qualquer pessoa. Que é isso aqui. Que culposa. Esse conteúdo aqui. Teologia sistemática. Só que esse aqui. Ó. Ele é do Leandro Antônio de Lima. É. Você não conhece. Tenho certeza. A maioria de vocês não vão conhecer. Mas eu conheço. Ele. E ele é importante para mim. Então. Eu tenho a teologia sistemática dele. Se você conheceu a pessoa. Se você souber que ela é um mestre mesmo. Aí compra. Aí não tem problema. Compra. Mas se você não souber. Não compra. O Leandro Antônio de Lima. Ele tem uma forma diferente. Como é que ele faz? É igual um livro mesmo. É bem diferente do que a gente viu aí no Hopkins. Que você deve ter percebido que ele dá umas citações. Ele fala do grego. Ele fala do hebraico. É bem diferente. Ele cita autores da época dele. Que estudava bastante. Esse aqui é mais simples ainda. Ele vai direto ao ponto. Por isso que eu tenho os dois. Um técnico. E um fácil de entender. Eu entendo na hora. Você lê. Você vai entender na hora. Espero que você tenha gostado. Se você gosta do nosso canal. Faça parte. Deixa aí. Se inscreve aqui. Deixa um joinha. Lá no blog. No blog. Palavras em chamas. A gente tem um programa. Palavras em chamas. Que eu falo sobre o nosso conteúdo. E é sempre com uma mensagem diferente. Eu comento uma mensagem. E se você está se inscrevendo agora. Também você pode aparecer lá. Porque eu cito. Os últimos cinco inscritos no canal. E a gente tem um programa agora. Lá acontecendo. Então já está convidado. A sair daqui. Passar para o blog. Palavras em chamas. Aproveita todo o conteúdo. Comenta. Faz o que você quiser. Ah. E a gente também. A gente não eu. Eu quero criar um grupo. No whatsapp. Do Palavras em chamas. Então se você tem interesse. Me chama lá no meu whatsapp. Lá no blog tem. Meu whatsapp. Me chama. Que a gente vai criar um grupo. Um grupo de oração. Um grupo de conversa sobre Deus. E aí a gente vai crescer. Todo mundo crescer junto. Que é o melhor né gente. Todo mundo crescendo junto. E eu aprendendo com vocês. Vocês me ensinando. E eu ensinando vocês. E aí a gente chega no processo legal. Beleza. Então eu fico por aqui. O próximo review vai ser das Institutas de Calvino. Você não pode perder. E se você está chegando. Sei lá. Outro dia. Então aproveita já aqui. E veio das Institutas também. Beleza. Deus abençoe vocês. E até a próxima.